Uma enorme erupção vulcânica submarina aconteceu nesta manhã de sábado e provocou alertas de tsunami em vários países, incluindo Toga, Nova Zelândia e Fiji. 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 As autoridades alertam para uma tempestade desencadeada pela erupção. Fumaças vulcânicas cinzas e gás da erupção atingiram 20 quilômetros no céu, de acordo com os serviços geológicos de Tonga. Toga, Nova Zelândia e Fiji. Toga, Nova Zelândia. Toga, Nova Zelândia e Fiji.